e salve galera sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal mais um vídeo de horizontal aqui beleza e hoje galera tô aqui com meu headset novo pela primeira vez aqui para terminar esse game muito da hora agora com uma qualidade de voz boa beleza mesmo não falando muito alto vocês vão entender aí perfeitamente pelo menos espero que sim né mas eu tô feliz por essa conquista aqui por tá melhorando cada vez mais a qualidade do canal aqui e só bora mais um episódio sejam todos muito bem vindos aí e bora ver o que vai acontecer nesse episódio nas missões que eu vou fazer e tal e só bora então já vai deixando o like aí se inscreve e espero que vocês gostem aí do episódiozinho beleza tô ajeitando direto aqui ó a perna do microfone mas tá suave só bora esperar carregar aqui salvar de onde eu parei tranquilo só bora então foi a gente parou galera no último episódio entrando nessa cidade aqui né agora a gente tem que continuar aqui tem uma coisa que eu não mostrei para vocês no último episódio que eu vi mas eu acabei não mostrando não na verdade eu parei exatamente aqui foi exatamente aqui no outro episódio tomara que a câmera do personagem não fique assim velho aí ó foi isso que eu vi vou pular porque não é muito importante de tradição dos caixa não é assim em meridiano pelo menos e tempo a eles com certeza sentem falta agora vamos ver se o seu ataque a rede de focos deles teve mesmo sucesso sucesso bem-vindo a cidadela volta a falar com você enquanto isso se vocês querem saber das recompensas de hoje vão para a sala do trono vocês não vão ganhar nenhum caco ficando parados aqui tem que escutar o barrafas beleza 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 a sombra tão atrás de um dos deles devem pagar bem pela glória do sol descoberto observem o radiante Itamen o verdadeiro rei sol a luz nas sombras cuja vontade é luz e cuja luz é lei eu comando barravas brilhante a falar em meu nome pela vontade do radiante Itamen a fúria do sol recai impedosamente sobre o traidor Ufferd ao caçador que trouxera a cabeça dele uma recompensa de 500 cacos acho que ela tem bem mais que isso não acha hum amei o cabelo acho que ela quer alguma coisa hein a tenda verde ali no sombreado estou esperando estou ocupada ambas sabemos que você não é matadora Ufferd é inocente venha me ver enquanto ainda há tempo de salvar então a entrada de que falei está atrás de você você deve estar brincando de modo algum e não se preocupe com os falcões estarão ocupados com soberba para reparar em você a primeira vez da cidadela é obrigatório ver a arena solar do faz os falcões isso é loucura nem a balaustrada a queda de lá de cima é curta como é que eu disse aqui como é que eu disse aqui ah deu bom opa deu ruim aqui em tem como eu subir de novo ou estou preso ih cara eu estou preso não é possível ah estou não estou não está suave estou não por enquanto não pelo menos tenho que saber para onde é que eu subo vacilei aqui será que eu tenho que me matar velho não sei agora morre é o jeito né velho tem que pular ali geralmente ela ela mesma pula sozinha não precisa pular só guiar para frente mais tranquilo bora de novo que dessa vez eu vou conseguir eu espero a primeira vez na cidadela é obrigatório a balaustrada a queda de lá de cima é curta ah eles querem que vejam vocês o garoto dá uma bela impressão deu bom cadê aqui é o tom eu tenho que ali eu tenho que vir aqui eu tenho que vir aqui é sério isso claro que sim claro que sim agora é muito importante que ouça o que eu tenho a dizer eu te mostrei a entrada mas essa simples ventilação marca um ponto sem retorno antes de descer para as profundezas deve estar totalmente comprometida equipada e focada sem distrações se tiver algo a fazer faça primeiro e esqueça de ver não vou tolerar reclamações mas estamos claros você vai tolerar o que eu quiser silence não pedi para me fazer companhia eu estou descendo eu passei a vida tentando descobrir os segredos do mundo de onde as máquinas vieram como os antigos construíram maravilhas só para caírem no silêncio e morte uma vida de fracasso onde ano após ano década após década eu parava em obstáculos portas que jamais abriria até uma caçadora nora marchar do leste selvagem e voilá para ela os grandes segredos da terra se revelaram eu suspeito que terá mais facilidade com essa porta do que eu no passado não aguarde o item de scan será se vai dar certo vei perfil genético confirmado deu bom acesso autorizado problemas problemas quer dizer problemas problemas juro que não vou ouvir calado deve ter outro jeito Ei Elizabeth Sobek aqui solicitando acesso acesso requisitado funções de comando disponíveis você quer prosseguir quero deixa eu passar pela porta analisando acesso primário indisponível por falha mecânica procedimento de vazão emergencial disponível você quer prosseguir sim vazão emergencial autorizada eu subestimei você era de se esperar era de se esperar acho que não se pode ter tudo isso vai chamar atenção não ficaremos sozinhos aqui por muito tempo nós? até onde sei só eu andei arriscando minha vida sim claro agora será que pode se mexer há muito que aprender e menos tempo do que esperava beleza bom então bem vinda ao projeto Zero Dawn Zero Dawn achamos está mesmo tão surpresa assim? foram detectadas diversas falhas nas instalações tentando consertar por favor sente-se e aguarde seu nome por favor prossiga para a sala visualização dupla o que era esse lugar? uma sala holográfica dados em D.O.U. pintados iniciando reprodução animaçãozinha Boas vindas ao projeto Zero Dawn sou o General Harris chefe do estado maior dos Estados Unidos da América sei que ouviram os humores que o Zero Dawn é um projeto ultra secreto de super armas a tecnologia milagrosa vai nos salvar da praga faro se a operação vitória permanente deter os robôs por bastante tempo tenho certeza que vocês ouviram os humores porque fui eu quem os espalhou e é tudo uma farsa Zero Dawn não é um projeto de super armas e ele não nos salvará nada nos salvará eis a razão quando a falha foi identificada já era tarde demais nada poderia deter a praga faro nada pode os robôs continuarão a se replicar e a devorar a biosfera a vida na terra será destruída nosso planeta será reduzido a uma esfera infértil a extinção global é inevitável podemos destruir quantos for os robôs seguem se replicando exponencialmente com os códigos de desativação desligaríamos todos o enxame todo mas já que os protocolos criptográficos deles usam ondas polifásicas entrelaçadas decifrar o código levaria meio século talvez tenhamos 16 meses com certeza não é uma opção para sobreviver a destruição de uma biosfera não é o tipo de apocalipse que você pode esperar acabar em um abrigo ou estação espacial não haverá mais terra para viver apenas uma rocha tóxica e estéreo com milhões de robôs faro nela hibernando esperando algo para comer é a terrível verdade por trás da operação vitória permanente eu menti mentimos para inspirar milhões de inocentes a sacrificarem suas vidas na batalha por que? um motivo ganhar tempo para vocês e o trabalho que farão aqui o dia 0 dia em que a vida na terra será extinta está chegando não podemos detê-lo a esperança do zero down é de que algo novo possa surgir depois mas deixarei para Elizabeth Solbeck lançar esse pequeno raio de luz na escuridão Paris desliga eita peste tranquilo né showzinho aí a vida na terra não deixou de existir ele disse que era impossível detê-los mas foi a Elizabeth salvou a gente eu não sei como tenho que continuar investigando e descobrir o que ela fez agora bora falcões eles entraram pela ventilação opa de descobrir a verdade espalhar se algo se mover matem que lugar é esse? uma tumba? vai aparecer aqui a prestão toma 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 estamos perto demais para deixar primitivos nos deterem os pontos de dados o que eles contêm dados é DO2 intactos iniciando reprodução mais uma animaçãozinha a Elisabeth Solberg ouviram as más notícias não eram mentira a praga faro está devorando a biosfera a própria vida vai deixar de existir mas precisa acabar assim é a mesma dubladora véi e se a vida tivesse um futuro e se criássemos um tipo de semente que pudesse num planeta morto germinar uma nova vida esse é o alvo o sonho do projeto Zero Dawn um sistema super inteligente automatizado de terraformação completa para trazer a vida após a morte o que um sistema assim requer para começar uma IA de verdade e total capacidade de tomar as trilhões de decisões necessárias para reconstruir a biosfera uma guardiã imortal devotada ao renascimento da vida na terra a chamamos de Gaia a mãe natureza em IA mas ela é só a essência do sistema terá que estar cercada e reforçada por uma rede abrangente de funções subordinadas pensem nelas como extensões da mente de Gaia cada uma dedicada a um propósito essas não serão IAs mas não se enganem cada uma traz um desafio de engenharia mais profundo do que tudo o que a espécie humana já tentou antes hardware que preserve e faça gestão de bilhões de sementes e embriões dos quais a vida vai renascer a construção de instalações subterrâneas para isso tudo e só estou começando não é preciso construir todo o sistema a beleza de um sistema de terraformação todo automatizado é que ele se constrói agora nos próximos dias vocês verão como essas funções todas essas peças em que vocês trabalharão se encaixam como vamos correr para executar as iniciativas de colheita criar o software construir instalações e tecnologia como vamos trancar e proteger tudo antes que o inevitável ocorra mas o mais importante vão saber como o mundo não vai acabar como Gaia vai gerar códigos de desativação que o general Harris falou e construir equipamentos necessários para transmiti-los desativando os robôs Faro para sempre como Gaia vai construir e também imaginar todo e qualquer robô para fazer o trabalho ao longo dos séculos desde desintoxicar a atmosfera arrasada e os mares envenenados até devolver o verde à terra com sementes criopreservadas e repovoar a terra com vida animal e então quando tudo estiver pronto como uma nova geração de seres humanos criados em berçários por todo o globo vai desfrutar do Apolo o vasto arquivo do conhecimento e das conquistas humanas com o qual vão aprender sobre nós nosso mundo e o mais importante como não repetir nossos erros porque não é um sonho impossível está ao nosso alcance se nós trabalharmos sem parar por nada até conseguirmos não podemos evitar a extinção mas se me ajudarem e ajudarem a Gaia garantiremos o futuro venham vamos tornar isso real a terra toda destruída mas depois perfeita? sim por uma máquina uma máquina de criação a Elisabeth fez isso intrusa peguem ela nossa vem cá então bora eita lança chamas lança chamas olha o dublador dublador do Goku caraca o Wendel Bezerra da hora toma valeu cadê o outro? vem cá vem cá vai pegar fogo é só isso? é só isso? vai ficar então tem o que ali? deixa eu ver o que eles tem aqui despeça fogo caraca velho negócio louco dá dano aqui só velho perdi muita vida minha continuo outros daqueles hologramas vocês acharam a configuração certa de novo então galera aquele negócio chato beleza só bora então ó já tenho experiência com isso isso aqui é pra cima tá certo isso é pra esquerda cima direita baixo baixo direita baixo bora baixo e o outro é o que? o outro é pra direita bora é o bom lá do cima ixi isso aqui tá certo não isso aqui tá certo não peraí agora vai agora vai foi quer ver ó pronto vou conferir a porta mais perto beleza beleza eu tenho que achar o negócio que tá faltando aqui sei lá não consigo usar velho e agora o que que eu faço? eu consigo vir aqui? não aqui eu não consigo não deixa eu ver aqui eu tenho que analisar o local velho caixa de suprimentos se pá dá pra ir ali hein caixa de suprimentos opa não ali é outra coisa nunca se sabe quando posso precisar aqui não dá para subir não chove aqui na real que ela conseguiria subir isso aqui de boa mas tá subindo agora não sei porquê aqui é fechado o que é que ela tem que fazer em restaura a energia da porta a quer dizer não né como eu não consigo subir aqui velho tem que subir de algum jeito mano eu tenho que subir aqui de algum jeito mas eu não sei como agora vou tentar aqui então quanto tempo pode pular o vídeo aí beleza que pode demorar um pouco ou seja pode pular essa parte do vídeo que tá de boa E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 SPIT Deutschland Não é possível porque não tem mais o que fazer Pera ai A h erm Gondois Conseguindo Também o jogo Manda ficar só aqui Não dá certo E são quantas Uma, duas Será que tem outra? Deixa eu ver aqui quantas faltam Beleza Outro já foi também Pera aí Beleza, deu bom Agora isso aqui Esse aqui pro lado Aqui pra cá Deu bom Esse aqui pra baixo Beleza Outro é pra direita E outro pra cima Outro é pra direita E outro é pra cima Deu bom Eu acho, né? Cima, esquerda Baixo Cima, esquerda, baixo Direita, cima É assim mesmo, cara Cima, esquerda Baixo Direita pra cima É isso, velho É isso, velho Oxe, tá aqui, velho Já consegui Peraí que eu acho que agora Eu vou lá na porta de novo Não, não vou não Tenho que vir aqui É, velho, eu consegui, mano Eu consegui já Na moral, velho Peraí o parque do episódio Aqui, mano Que negócio chato, cara Cima, esquerda, baixo Direita Cima, esquerda, baixo Direita Cima Tá, tá certo, velho Só era uma graça E só tava conferindo Uma lista, afinal Não esperava que ela enxergasse Como eram ridículas As ambições do Zero Dawn O orçamento de Deus Nas mãos de uma criança Brincando com hologramas Desista, querida Só tô falando a verdade Olha, mãe Eu tô criando Que é isso aqui, hein? Nada Discuti tudo com eles Qual era o objetivo Do Artemis Deixei claro Que não faria parte De um zoológico global Não dá pra dizer Que fomos grandes Protetores do globo Nos últimos milhares de anos Então a ideia De uma biosfera Reconstituída Bom, é apavorante, não é? Um verdadeiro show De horrores Não podemos nos dar O direito de errar E a alternativa O nada É, nada Beleza, véi Eu já consegui ali, mano Eu botei Do jeito que era pra botar ali No negócio Subi aqui de novo Pra ver o que é que dá Vem aqui por baixo Aqui não tem nada É, pra cá Não tenho mais espaço Mano, mas eu fiz Do jeito que era pra fazer aqui, véi Deve tá bugado Às vezes esse jogo buga Tá do jeito que, ó Cima, esquerda Baixo Baixo Direita E pra cima Será que eu vou botar o contrário, hein, véi Vou botar o contrário Vai ver o que é que dá Vou botar pra cima Esse aqui Esse aqui eu vou botar pra direita O outro é pra baixo Tá certo O outro é pra esquerda E o outro é pra cima Não, tá errado, véi Tem alguma coisa errada aqui, mano Não é possível, não Não é possível, não, véi Vamos ajeitar de novo isso aqui Senão eu vou ter que Vou ter que zerar a missão E começar de novo, véi Porque deve tá bugado Só pode Esquerda, baixo Direita, cima Tá certo Vai tá tudo certo aqui agora Tem que iniciar É, está Eu já fiz tudo, véi Aqui, ó Só vou ter restaura A energia da porta Vou ter que morrer, véi Cadê E atrás de morrer aqui Deixa eu ver quanto tempo já foi, mano Já foi muito tempo, véi Olha isso 36 minutos Só nessa brincadeira, véi Ok, aqui, véi Não Aqui Também não Cadê Vou pro canal Eu já vou morrer Alerta Alerta Bala médica Inacessível Eu já vim, eu já vim aqui não, véi Eu já vim aqui não, véi Aonde é que tá Desculpa galera Sério, desculpa mesmo Esse episódio tá muito chato Desculpa, desculpa mesmo Mas é porque eu sinceramente não sei o que fazer, mano Na real que eu não sei aonde fazer isso Que ele tá querendo que eu faça Na moral Carregar jogo Carregar 11,55 Reiniciado Jogo salvo Não tenho Outra Escolha, véi Não tenho Infelizmente Vai ter que ser isso, cara Carreguei de novo Beleza Vamos lá, hein Cima, esquerda Né, esquerda, baixo Opa Ah, meu amigo Acho que era esse que faltava, mano Ou não, né Cima, esquerda, baixo Esse baixo aqui não presta não, né Beleza, o penúltimo é direita E o outro é pra cima É, foi Missões principais Segredo das profundezas da terra Restauro a energia da porta Beleza, vamos vir aqui de novo Cadê? Aqui não Vou vir por aqui De novo Subir nessa escada aqui Subir nessa escada aqui Nada de importante Vamos aqui agora Vamos vasculhar isso aqui É, velho Sinceramente eu não sei Eu já fiz tudo aqui Acima, esquerda, baixo, direita, cima Eu botei esse aí do meio Que faltava O que que tem interface Indisponível Deixa eu ir na porta Pra ver se a porta abriu Eu acho que não Abriu não, velho Caraca Galera Espera aí, mano Que missãozinha chata, meu irmão Meu amigo Que missão chata, velho Não tem o que eu fazer Literalmente, velho Ó, restaure a porta Mas não tem nada aqui, tio Nada, velho Eu já fiz tudo o que ele pediu Galera, o negócio é o seguinte Eu vou ter que acabar o episódio por aqui Beleza, desculpa Vocês ficaram esperando até agora Mas é porque realmente Eu tentei de tudo Mas eu não consegui Fazer mais nada Beleza Mas no próximo episódio Eu já vou ter feito Já vou estar fazendo Porque eu já vou saber O que fazer, beleza E eu vou continuar pra vocês aí Seja obrigado a todos Que assistiram até agora Um abraço, tchau E até o próximo episódio aí E é nóis Tchau Tchau